E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Professor Gabriel. E galera, a seguinte eu estou aqui para dar continuidade a essa série de vídeos aqui do canal, beleza? Que é a nossa série, galera, de workshop, né? E galera, como eu tenho trazido, trazendo para cá alguns conteúdos de game, né? Eu resolvi trazer para vocês, né? O Construct 2, né? Que é uma engine aí voltada para desenvolvimento de games 2D, né? Como eu cheguei a trazer Unity para cá, que é a 3D, eu também queria mostrar um pouco para vocês de 2D. E essa galera é uma engine bem interessante, né? É uma aula introdutória de Construct 2, pelo fato de ela ser fácil. Por quê? Porque nela você não precisa utilizar programação, mas apenas lógica. Então dá para aprender Construct 2, aprender a criar game, dá uma forma muito mais prática, simples e divertida. Então galera, se você está interessado em Construct 2, criar algo sem programação, essa aula é para você. Beleza? Então galera, feito isso, bora lá! Então pessoal, nós estamos aqui na nossa tela inicial, né? Do nosso Construct, assim que você abre, ele mostra essa interface aqui, que é bem simples, né? Não tem tanta ferramenta, lógico, né? Então pessoal, como é que funciona? Geralmente é o padrão de todo o programa, quando você começa, né? Vem aqui em File, vem em New, aí você escolhe aqui o New Empire Project, né? Que é basicamente um projeto do zero mesmo, né? Do nada, ok? Então você vem aqui, ó, aperta Open, aí ele já mostra aqui basicamente o nosso layout de trabalho, né? Ele mostra a tela de propriedades, né? Como gravidade, preview de efeitos, né? Se você quer que seus project façam a loop ou não, a versão do programa e assim vai, né? Então são informações bem básicas mesmo, ok? Do lado direito, galera, nós temos aqui a nossa página de Projects, nós temos o Layers, né? Pra quem conhece, né? O painel de Layers aqui, né? E basicamente o object só, galera, né? Então é um programa bem básico, bem simples, ok? Esse aqui, galera, é a nossa primeira tela, o nosso primeiro frame, né? Olha só, ele é marcado por esses pontilhaços aqui, ó, que marca a sua primeira tela de visualização, beleza? Então tudo que tiver dentro dessa tela aqui vai ser visualizado no nosso preview, beleza? Então, galera, a ideia agora é criar um jogozinho de lógica bem básico, né? Se vocês quiserem, vocês podem adicionar Sprite aí, que vocês vão estar tentando, testando na cara de vocês, ok? Mas a ideia aqui é criar um jogo básico, né? Só usando lógica, ok? E com isso vocês podem pegar esses exemplos aí, né? Expandir aí, quem sabe lançar o jogo de vocês, beleza? Então olha só, aqui no Construct 2, galera, tudo gira em torno de Behaviors e basicamente Insert New Object, no caso, que é o painel principal dele. Então como é que funciona? Eu vou começar aqui, galera, como todo projeto, criando um Sprite, né? Então olha só, eu vou apertar com o botão direito, né? E inserir novo Object, né? Cliquei aqui em cima e aqui, galera, tá basicamente todas as ferramentas que a gente pode estar utilizando pra desenvolver nosso game, beleza? De uma forma muito mais simples, né? E rápida. Por exemplo aqui, eu tenho aqui, ó, já Sprite, eu tenho o objeto de colisão, eu tenho aqui, né, meu título de background, eu tenho como ativar a função de gamepad, que no caso é o controle, eu tenho como ativar a função de teclado, mouse e touch de celular, né? Então ele basicamente, você expande aí o seu game pra multiplataformas, beleza? Foram outras áreas, né, pessoal? Por exemplo, você pode ir o passo de jogo no Facebook, no Twitter, botar no Windows Store, né? Google Play, né? Xbox Live. Então, tem que você expandir esse jogo de uma forma bem interessante, bem, né, variada, né? A gente pode fazer jogo multiplayer, na internet e de LAN, beleza? Então, pessoal, vamos lá. Pra começar, eu queria fazer um jogo pra vocês de lógica, bem simples mesmo, né? Sei lá, de quem sabe um personagem que tenha que fugir de uma tal situação, ou então tenha que liberar algum espaço pra ele poder passar, ou algo do tipo, né? Algo que dê pra vocês ali começarem no Construtivo de uma forma bem interessante, ok? Então, pra começar, pessoal, vamos criar um personagem. Então, olha aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, no meu Sprite, beleza? Sprite, e vou clicar em Inserir, Insert. Ele mostra, galera, basicamente só esse maisinho aqui na minha tela, que é pra você clicar com o botão esquerdo pra mostrar onde você quer que seu Sprite caia, né? Lembrando que isso é só o som inicial dele, você pode mudar depois, né? Então, olha só. Botão esquerdo. Ele mostra, galera, essa telinha aqui, ó, pra você desenhar o seu Sprite, né? Desenhar o seu personagem. Como vou criar um jogo bem básico, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar aqui, um personagem vermelho, né? Eu vou escolher aqui a cor, né? E eu vou clicar aqui, ó, com a ferramenta de retângulo, né? De formas básicas. Lembrando que você vai também desenhar aqui, né? Tem uns brushes, olha só, né? Tem o lápis, borracha, e assim vai, ok? Vou pegar meu retângulo aqui, ó, clicar, segurar e arrastar, ok? Então, digamos que esse aqui é o nosso personagem, beleza? E vou clicar, galera, aqui em cima em Fit, né? Olha o que ele vai fazer. Ele vai basicamente ajustar o corte só naquele personagem, porque como ele é um personagem, ele precisa ter o bloco de colisão bem colado nele, né? Por exemplo, se tivesse assim, ó, se o inimigo basicamente tivesse um dano e pegasse nessa área aqui, ó, você ia basicamente sofrer dano e ia morrer no game. Então, olha só, Fit, ele corta de acordo com o conteúdo e deixa seu bloco de colisão ali bem ajustável ao personagem, ao objeto, ok? Então, olha só, aqui, galera, na animações, né? Que no caso é o nosso sprite, ele tá com o nome aqui de default, que já vem de padrão quando você cria uma animação, um sprite, né? E vou apertar com o botão direito e trocar para renomear e vou colocar assim como, é, sei lá, é, id, underline, ele não vai tá parado, então, sei lá, player, né? Id player, o nome dele é player, ok? Então, olha só, vou fechar aqui, né? E ali está o nosso personagem já, beleza? Ele é editável, como eu falei, vocês podem clicar, se quiser arrastar, né? Você pode rotacionar aqui, ó, né? Então, é bem simples, não tem muito mistério, ok? Vou apertar o botão shift, tá, galera? Vou apertar o botão shift aqui, ó, clicar, se quiser arrastar, para poder diminuir ele proporcionalmente, para não perder a forma, né? Então, olha só, eu vou clicar nele, pessoal, e vou vir aqui, ó, em Behaviors, que é basicamente a ferramenta principal do nosso Construct, né? Então, basicamente, tudo gera, basicamente, daqui, beleza? Então, olha só, eu preciso dizer, galera, para esse pressa, essa bolinha aqui, esse nosso retângulo, que ele é um personagem que eu posso controlar ele com o meu teclado. Então, como é que funciona? Viu aqui, Behaviors, vamos lá, já pode aparecer o nome dele aqui, ó, Sprite, né? Adicionar, novo, né? Clico aqui em cima, e aqui, galera, eu posso colocar várias coisas, como, sei lá, Bullets, que é para ser um jogo de, por exemplo, de FPS, né? Para o personagem lançar alguma coisa, né? Eu posso dizer que ele é um sólido, eu posso dizer que ele, por exemplo, aqui, o que a gente vai utilizar, né? Que é o oitava direção, que basicamente eu posso direcionar ele como se fosse um RPG, um Zelda da vida, né? Posso dizer que ele é plataforma e assim vai, né? E como vai ser um RPG, vai ser visto de cima, eu vou usar aqui oitava direção, né? Que você pode mover ele aqui em oito eixos, ok? Então, olha só, bem simples, vou fazer de novo, clica no personagem, Behaviors, vou adicionar, aí eu vou escolher aqui, ó, oitava direção, e aperto em adicionar. Aqui, galera, já mostra que o nosso efeito foi adicionado, então, olha só, vou fechar aqui, vou apertar Play, tá no nosso cubinho, e ele, galera, já é controlável, olha só, com as teclas direcionadas de meu teclado pra cima, ó, pro lado aqui, ó, ele vai rodando direitinho, ó, viram? Tá? Então, olha só, quando você vai clicando aqui, vai apertando, ele vai andando, tranquilamente, beleza? Então, olha só, pessoal, eu vou clicar aqui no meu, vou trocar de aba, vou voltar aqui pro meu Construct, beleza? Aqui está o meu personagem, e o que que eu vou fazer agora, pessoal? Eu quero que ele seja plataforma, então, o que que eu vou fazer? Vou vir em Behaviors, vou clicar no oitava direcional, que isso aqui é só pra vocês entenderem, e vou excluir ele, né, apertar OK, e vou vir em Adicionar de novo, e vou colocar aqui, ó, Plataforma, beleza? Então, olha só, coloquei Plataforma, o que que acontece, galera? Quando eu coloco Plataforma, basicamente, ativo uma gravidade pra ele, uma física pra ele, ok? Então, o que que eu vou fazer? Botão direito, inserir New Object, e vou pôr aqui, ó, Antilla de Background pra ele, nem que eu quero que ele tenha um sólido ali pra ele poder cair, pra ele poder andar lá em cima. Então, olha só, inserir, clico com o botão esquerdo, e vou desenhar meu sólido, né, eu vou criar aqui um chão básico, verde, né, ó, usando meu retângulo, clique aí, segurei e arrastei, vou pegar aqui uma cor um pouco mais escura, fazer a base aqui, ó, clico, segurei e arrasto, olha só, né, e vou simplesmente fechar aqui o meu Edit Image, né, do Tilla Background. Ele me gera, galera, esse meu arquivo duplicado várias vezes, tá, mas esse é normal, vocês que quando começar a mexer com 3D, eu vou entender isso aqui, inclusive, vou dar um duplo clique aqui em cima dele, pra dar esse fit aqui que eu esqueci de dar, né, ó, corta ele aqui em cima, né, olha só, e vou trazer aqui, ó, pra ficar certinho, pra mim ter um chão, ok? O nosso sólido. Então, pessoal, lembra que eu ativei nele, né, no nosso personagem aqui, ó, vou até mudar o nome dele pra player, tá, o nome dele tá com um sprite, eu vou botar aqui, ó, player, né, o nome dele agora é player, eu vou dando um clique aqui em cima dele, pessoal, né, e vou fazer o seguinte aqui, ó, vou dar em Behaviors, né, eu coloquei aqui como plataforma, significa adicionar uma física pra ele, então, olha só, vou dar um play aqui, olha o que vai acontecer com ele, ele vai cair, olha só, pô, ele caiu, ele nem reconheceu que isso aqui, ó, é um sólido, ele é um chão, né, lógico, porque eu não disse isso pra ele ainda, então, é isso que eu vou fazer agora, ó, clico no sólido, Behaviors, vou adicionar, e vou adicionar aqui, ó, um sólido, e vou apertar em adicionar, ó, ele é sólido já, vou fechar, e vou apertar aqui no play de novo, ó, ó, já vai lá, ele caiu ali, ó, né, inclusive, galera, a partir do momento que a gente coloca aquela opção de plataforma, ele já é, é, vamos dizer assim, ele é, pode ser movimentado com a certa direção do nosso teclado, então, quando apertar pra esquerda, ele arrega pra esquerda, pra direita, ele arrega pra direita, quando aperta pra cima, ele pula, então, basicamente, a partir do momento que eu coloquei aquela opção de plataforma, ele já me deu essas opções, beleza? Então, pessoal, eu vou voltar aqui, ó, pra nossa tela normal, do nosso, nosso construct, tá? Vou voltar aqui pra nossa aba, e o que que eu vou fazer, pessoal? Eu vou duplicar aqui, segurando o ctrl e alt, clico, segurar, arrasta a nossa tela aqui, ó, pra criar um nivelzinho, né, pra ele poder subir ali, ó, ok? Ó, eu coloquei aqui, vamos lá, vamos testar, dá um play, ó lá, ó, deu pra subir direitinho, Descer aqui, ó, tranquilamente, ok? Então, pessoal, assim, galera, dá pra você ir criando esse cenário, né, botando dificuldade no personagem, né, botando inimigos, assim vai. Então, galera, vamos aplicar mais algumas aplicações, né, algumas coisas que ele pode interagir aqui nesse cenário, ok? Então, uma dessas é, galera, adicionar alguma dificuldade, né, alguma coisa, algum objetivo que ele tem que cumprir, ok? E apenas usando lógica aí, sem programação, beleza? Então, vamos lá, galera, como é que funciona? Eu vou andar aqui pra minha aba do nosso construct, tá? E eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui fazer uma porta bloqueando a passagem dele, ok? Então, olha só, botão direito, insert new object, né, e vou pôr aqui, ó, um tilde background, que é a mesma coisa que a gente teve aqui, ó, né, você já sabe, hein, que se você colocar um sólido nele, ele não passa, então, né, é bem lógico isso aí. Então, é... eu vou criar aqui, ó, botão direito, insert new object, né, tira background, vou inserir, clico com o botão esquerdo, e vou criar aqui uma porta bloqueando a passagem dele. Então, olha só, peguei aqui esse meu retângulozinho, cria uma porta aqui vermelha, vou mostrar que tá fechado mesmo. E olha só, tá vermelha, né, eu vou cortar aqui, ó, é... eu vou aqui dar um fit nela direitinho, vou colocar uma cortadinha aqui, e vou pôr ela aqui, ó, tá? Olha lá, olha só, tá aqui a porta, né, por enquanto, galera, ela não vai bloquear meu caminho, não vai, ok? Então, eu vou dar play aqui, ó, olha só, eu vou passar por ela tranquilamente, porque até agora eu não disse pra ela que ela é, ali, um sólido, né, e eu já ensinei isso pra vocês, acabei de mostrar, olha só como é que funciona, clico nela de novo, behaviors, eu vou adicionar e vou dizer que ela é um sólido, ok? Vou aqui em add, ó lá, eu vou dar play de novo, olha só, agora aqui, ó, tá trancada, não consigo passar por ela, ok? E ela só vai abrir, galera, vamos fazer o seguinte, ela só vai abrir assim que eu pegar uma chave, né? Então, olha só, vou vir aqui, ó, botão direito, insert object, e vou pôr aqui, não sei, eu vou pôr aqui um sprite, por exemplo, outro sprite, né? Pode ser um sprite utility background, só pra variar, né? Então, assim, ó, outro sprite, cliquei nele, e vou fazer uma chave aqui, ó, a la speed art aqui, bem rápido, né? Olha só, clico, segura e arrasto, olha só, amarelinha, né, ó, clico, segura e arrasto de novo, clico, segura e arrasto de novo, olha aqui, ó, uma chave aqui bonitona, rapaz. Vou botar até o furinho aqui, ó, olha aí, né? E vou pôr aqui, ó, como chave, né? Vou botar aqui, ok? Né? Não precisa ter mais chave também, sabe? Ok, então, vou fechar aqui, ó, belezinha, tá ali minha chave. Tá aqui, ó, né? Deixa eu ver se eu consigo alcançar ela aqui no game, vou dar um preview rapidinho, ó lá, tá ali ela, ó, né? Então, galera, agora que vai chegar a parte de lógica de programação, né? Você não precisa programar só usando lógica, beleza? Então, olha só, como é que funcionaria? Eu vou trocar aqui de layout pra event cheat, que é basicamente o que a gente coloca toda a lógica do nosso game, beleza? Então, olha só, ele pergunta aqui, ó, o que a gente vai fazer, né? Então, olha só, eu vou vir aqui, ó, e adicionar event, né? Que é basicamente adicionar uma ação, um evento pro nosso game e assim vai, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, e adicionar evento, né? E vou dizer o que eu preciso, né? Então, olha só, aquela porta, ela só vai abrir, né? Ela só vai abrir quando o meu personagem tocar na chave. Então, olha só, clico no meu personagem porque ele é o início da nossa programação, da nossa lógica. Então, olha só, clico duas vezes no meu personagem aqui, ó, meu player. Ele pergunta o que o player vai fazer, né? Então, olha só, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu, quando o player on collision with another object, então, basicamente, quando o meu player colisir com outro objeto, né? Então, dando um clique aqui em cima, ele vai perguntar, tá, colidir com que objeto, né? Você clica aqui, ó, clica no show, que é basicamente que objeto. Quando ele clicar, quando ele chegar aqui, ó, na chave, que é o nosso, tá com o nome como sprite aqui, ok? Então, aperto ok. Olha só, pá, done. Então, o que acontece? Quando o meu player, né, entrar em colisão com a minha chave, né? A adicionação, o que que vai acontecer, né? O que vai acontecer? A minha chave, né? A minha chave vai o quê? Vou pôr aqui, ó, destroy. A minha chave vai sumir, né? Que é pra dizer que eu peguei ela. Então, assim o personagem colidir, né, com a chave, ela vai ser destruída, né? E vou apertar play aqui, olha só. Ó lá. Viu? Ela sumiu, beleza? Mas a porta não abriu ainda, porque eu posso, eu vou dizer essa ação pra ela ainda, ok? Então, olha só, né, eu vou dar um replay aqui pra vocês verem. Vou voltar, ó lá, tem a chave, né? Toquei nela, eu vou voltar, beleza? Então, olha só, pessoal. Eu vou vir aqui no meu alerte de novo, né? Vou até dar um fit nela aqui, que vocês perceberam que ela cortou antes, tá aí, ó. Tava ativando bem antes de eu chegar perto dela, olha só. Então, ó. Né? Tá ali o meu objeto. Beleza? Agora vamos fazer aqui a ação dela liberando essa porta pra eu poder passar e ir pra outra fase. Beleza? Então, olha só. Vou vir aqui em event shift. Então, olha só. Quando o player colidir com a chave, ela vai ser destruída. Mas o que mais vai acontecer, né? O que mais vai acontecer? Eu vou adicionar outra ação. A ação de que, galera? De liberar a nossa porta, né? Tá aqui, ó. Tiller background. Eu vou até mandar o nome pra vocês verem. Tiller background. E vou pôr como porta. Né? O nome já tá como porta agora. Event shift. Adicionar ação. Porta, né? Clico em next. E o que vai acontecer com essa porta? Ela vai ser liberada. Lembra que eu coloquei uma ação nela? Né? Um behaviors de sólido? Então, eu vou vir aqui só pra vocês verem, né? Só. Layout. Clico duas vezes nela. E tem aqui, ó. Behaviors. E ela é o quê? Ela é um sólido. Ok? Tá ativado o sólido nela. Então, o que eu vou fazer, né? Então, quando o meu player colidir com a minha chave, ela vai ser destruída. E vou adicionar mais uma ação. Que ação? A ação da minha porta. Né? O que vai acontecer com a porta? Ela vai ser aqui, ó. Set enable. Né? Olha, lembrando aqui que é o mesmo símbolo de colisão que a gente colocou lá. Então, olha só. A colisão dela vai estar habilitada. Né? Então, quer dizer que quando o meu player bater nela, não vai conseguir passar. E assim que eu faço o seguinte aqui, olha. Olha, agora a colisão desse meu objeto vai estar o quê? Desabilitada. Então, olha só. Pá. Ok? Done. Vou apertar play. Pra vocês verem, olha só. Eu vou tentar passar pela porta. Não tô conseguindo, olha só. Pertando pra direita aqui, ó. Não tô conseguindo. Mas a partir do momento que eu for a minha chave, tocar nela, certo? E tentar passar, olha só o que vai acontecer. Viu aí? Ele liberou a passagem pra eu poder passar. Vê aí? Então, galera, em momento de zoom algum, eu utilizei aqui programação apenas lógica, né? Inclusive, galera, a gente podia até mesmo fazer a opção dessa porta abrindo, né? Era bem fácil. Inclusive, ó. Pra vocês verem um métodozinho fácil de fazer isso aqui, né? É, pelo menos, mudar a cor dela de vermelho pra verde. Pra mostrar que tá liberada. Então, amarela. Então, como é que funcionaria? Bem fácil, olha só. Vou vir aqui em layout. Clico duas vezes nela. Ok? Eu tenho aqui, galera, o meu sprite, a minha edit image dela normal. E vou fazer diferente. Eu vou aqui fechar ela. Tá? Eu vou deletar ela, porque ela é só um objeto normal. Botão, é, delete normal. Botão direito, adicionar new object, e vou pôr aqui, ó, um sprite, né? Porque ele era só um Tiller background, ele não tinha mais de um estado. Né? Olha só. Vou inserir. Botão direito, esquerdo, na verdade. Né? Olha só. E vou fazer aqui, ó, uma porta vermelha, certo? De acordo com como tava lá. Ó, porta vermelha. Vou fazer um fit direitinho aqui, ó. Né? E aqui no frame animation dela, nos estados que ela tem, né? Tá aqui, esse primeiro quadro, que é esse que nós estamos. O que que eu vou fazer? Vou botando direito, em cima dela, e vou duplicar ela. Olha só. Então, no estado 1, no estado 2. No estado 1, nós temos aqui basicamente 1 e 2, né? Que isso aqui é 0 e 1. No estado 1, eu vou clicar aqui no balde de tintas, e vou pôr a cor dela de verde. Que é pra dizer que ela tá aberta. Então, olha só. Eu tenho ela vermelha, e ela verde. Ok? Então, vermelha e verde, vermelha e verde. Ok? Vou nomear ela aqui de novo. Lá eu coloquei como porta. Aqui eu vou pôr em inglês, door. Tá vermelho? Certo? Inclusive, eu vou pôr aqui, ó. Eu vou dar um duplo clique nela, pra poder abrir essa parte de animação de novo. E vou pôr aqui, ó. Speed animation, né? Pra 0. Eu quero que ele comece na animação 0 aqui, ó. Isso aqui, galera, não tem nada a ver com a velocidade do frame, né? Não tem nada a ver com a velocidade, speed. É só a contagem de frames que eu tenho aqui, ó. No caso, eu tô no 0 e 1. Eu quero que comece no 0, né? Que é vermelha. Assim que começa a cena, começa no vermelho, não aberto. Então, pessoal. Tá? Então, aqui, ó. Nosso objeto direitinho. Agora, vamos programar ele. Como eu já tô com outro objeto, com nome diferente, vamos ter que fazer o mesmo processo de novo, né? Pelo menos vocês vão pegar direitinho, vão revisar o que eu acabei de falar pra vocês. Então, ó. Vou clicar nele aqui, ó. Vou delatar. Ó. Delatar todas as minhas ações e fazer de novo. É bem simples, bem rápido. Então, olha só. O que eu preciso fazer, primeiramente, fazer? Fazer meu objeto colidir com a minha chave, né? Então, olha só. Adicionar evento. O evento de player, né? O que vai acontecer com o meu player? Assim que o meu player on collision with another object, então assim que ele colidir com outro objeto, né? Qual objeto vai colidir? Ele vai colidir com a minha chave, né? Então, olha só. Então, assim que o objeto não pegou, cadê? Sprite. Aperta OK. Agora foi, né? Então, assim que o meu player colidir com a minha chave, vai acontecer o quê? Vai acontecer que a minha chave vai ser o quê? Vai ser destruída. Então, pessoal. Então, aqui, ó. Eu disse que a minha chave, ela vai ser destruída. Vou voltar aqui em layout, né? Que é a nossa cena principal. E vou dizer que a minha porta aqui, ó. Ela é colisão. Vou vir em Behaviors. Adicionar. Colisão, ok? Então, assim que o meu personagem tocar nela, ela vai parar e ela vai colidir. Né? Então, eu já disse aqui, ó. Que assim que o meu player colidir com a chave, a chave vai ser destruída. Então, é como se fosse pegando ela. Ok? E o que mais vai acontecer assim que a chave for, né? For pega e destruída ali? E vai ser uma ação de quê? A ação de porta. Né? Olha só. Duplo clique nela. E vou dizer o quê pra ela, galera? Vou procurar aqui. Set Collision Enable. Né? Tá aqui, ó. Então, dou um duplo clique nela. Então, o que que acontece? Ela tinha a colisão, né? Habilitada. Que significa que quando o meu personagem tocasse nela, ela ia bater. Né? Como no exemplo passado. Então, olha só. Vou de habilitada. Vou desabilitar. Então, meu personagem vai conseguir passar por ela. Né? Então, olha só. Então, quando o meu personagem colidir com a chave, a chave vai ser destruída. E a porta vai ser desabilitada, né? A colisão dela vai ser desabilitada. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou dar play. Né? Olha só. Meu personagem aqui está andando. Né? Olha só. Vou tentar passar pela porta. Tá trancado. Né? Olha só. Vou pegar a chave. Assim que eu pego a chave, ó lá. Ficou verde demonstrando que tá liberado, né? Que a porta tá aberta ali e que você pode passar. O jogador pode passar. Beleza? Então, olha só. Vamos fazer um teste aqui. Olha aí. Ele passou. Beleza, galera? Então, isso que vocês acabaram de ver é basicamente um exemplo, né? Uma aula introdutória de Construct 2, né? Que é bem parecida aqui. Nós temos aqui uma réplica básica do jogo aí Cube Dash, né? Que é basicamente um jogo de ser um quadradinho ali que você vai andando, vai pulando, né? Então, pessoal. Esse aqui é o Foranço Shopping, né? De Construct 2. Espero que vocês tenham gostado, né? Então, pra você que quer começar com o game, não sabe programar, não sabe muito desenhar, né? Você pode pegar a splash da internet e tudo mais. Então, pra você que quer começar assim com o pé direito, né? No Construct 2, na parte de game, Construct 2, galera, é o que eu indico pra você. Beleza? Então, pessoal. Esse aqui foi o Shopping de hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado, beleza? Não se esqueça de dar aquele joinha aqui no vídeo, né? Se inscrever no canal e assinar o sininho aqui do canal, né, galera? Assine o sininho porque toda vez que chegar vídeo novo, vocês vão ser notificados, né? Isso ajuda você sabendo do vídeo o mais rápido possível. Beleza? E também, galera, não se esqueçam ainda de nos seguirem nas redes sociais, né? Que vão estar aparecendo aqui embaixo agora e também estarão na descrição do vídeo, né? Basta clicar que você será redirecionado direto para nossas páginas do Facebook e Instagram, né? E, galera, para no Facebook, basicamente, né, você pode ir lá seguir a gente. Nós temos um grupo, né, que é o aluno do professor Erilton e Gabriel, que é basicamente, galera, um grupo focado em divulgação de estágios, divulgação de empresas. E curiosidades do mundo nerd, geek e gamer, né? Então, para você que quer estar conectado ali, né, saber um pouco sobre o making of, o que que rola por trás das câmaras, né? Então, cola o nosso grupo lá que vai ter muita coisa interessante. Inclusive, nós também temos um grupo aí. Na verdade, o grupo não. Nós temos uma página que é a Distance Education, né? Que também rola várias coisas muito interessantes lá, envolvendo, assim, o mundo game, nerd e geek. Beleza? Nós também temos, galera, aí um grupo no WhatsApp que está ativo, né? Se você quiser entrar lá, basta entrar em contato comigo, com o professor Erilton, né? Que é o professor, no caso, do Facebook lá, Erilton Júnior. Ou então, o meu aqui, Gabriel Neves, né? Basta entrar em contato que a gente coloca nesse grupo. Que é mais, galera, voltado para... É basicamente como se fosse o nosso grupo Facebook, só de uma forma mais mobile, uma forma muito mais móvel, né? Um grupo no WhatsApp ali que você pode receber as minhas notificações que a gente tem no Facebook, como vaga de emprego, vaga de estágio, né? Curiosidades do mundo nerd, gamer aí, né? Para você ficar por dentro de tudo, do que está rolando no mercado e muito mais. Beleza? Então, galera, esse aqui foi o workshop de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito que venham ter mais aqui no canal. Isso depende de vocês. Basta vocês compartilhar, comentar aí, né? Dar ideia de novos vídeos, né? Dar like, né? Compartilhar com os amigos, ok? E pedir que a gente traz mais vídeos como esse. Então, se você gosta de game, quer aprender um pouco mais, né? Basta dar uma like para a gente aí, beleza? E até a próxima, galera. E falou! E aí E aí E aí E aí E aí E aí